Olá meus amores, quem tô por aqui? Sejam todos bem-vindos aqui a mais esse dia de feira, né? Já são quatro e pouco, quase quatro e meia da tarde por aqui, né? Já são quatro e dezesseis mais ou menos, tá? Mostrando aí pra vocês, olha só as minhas passadeiras, né? Preciso aí mais, confeccionar mais passadeiras com square, né? O povo aqui gosta bastante e eu só tô com dois joguinhos, né? No valor de cento e sessenta e um no valor de cento e cinquenta, que é o roxinho Com esse rosa aqui, aí tem esse melancia, né? Que não é de um square E tem esse azul, né? Então tá assim, olha só, como é que está aqui a minha barraca, né? Temos aqui dois porta-papel higiênico de garrafa pet, trinta reais cada um, tá? Que estão aqui, né? Tem esse roxinho e tem esse verdinho Por esse outro lado aqui, ó, pelo lado de fora, dá pra ver melhor, né? Porque o sol tá pegando, ó Temos aqui alguns jogos, né? De cor única também Então vamos lá Mostrar aqui pra vocês, ó, como é que está a minha mesinha, né? Temos aqui... Temos aqui, ó, as capinhas, né? Capinhas de botão de fogão Temos aqui também puxadores de geladeira, né? Temos aqui algumas cores Eu fiz uma boa produção, né? Como tá mais devagar ali a saída, então ainda tenho alguns, né? Então é assim mesmo Temos aqui também o porta-prato, ó, tem dois, né? Tem um que é encomenda, esperando a cliente me buscar E esse no vermelho, que é pronta entrega, tá? Então temos dois aqui, tá no valor de trinta e oito reais cada um Temos aqui também suplá, ó Tem algumas cores, né? Tem um aqui na cor azul, vermelho e lilás Tem esse par de puxador também maior, né? Que tá saindo a quarenta reais o parzinho Kit de imã de geladeira, né? Temos aqui três kitzinhos Dez reais cada pacotinho Eu faço por CD, vocês fazem com a garrafa pet Então assim Tem que produzir mais imãs também Então vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês aqui agora a minha arara, né? Como é que está As capas de galão de água Olha só as novas que eu fiz Estão aí Agora eu tenho seis ali Com aplicação disponível, né? Tenho ela aqui na cor laranja Na cor chocolate com amarelo Aqui a cor chocolate com amarelo Temos também a cor chocolate com o bordô Tenho aqui também ela no preto com amarelo, né? Que tá ali sem amarelo Essa flor bem amarelo Temos aqui no branco com a cor É algodão doce Tenho aqui também ela branca com o marsala, né? Ou magenta E temos aqui também as com flores É cinquenta reais E temos essas duas aqui De cor única que está por quarenta reais, tá? Então só estou tendo essas duas Paninho de prato com aplicação Só tenho esse no momento Trinta reais Trilhos de mesa, né? Tenho esse folha aqui na cor vermelho com branco E esse branco com vermelho Com amarelo Amarelo, olha Com rosa, né? Está por sessenta reais Tem esse azulzinho também Que eu estou pedindo nele quarenta e cinco, tá? Aqui embaixo nós temos capa de galão de água Tenho ela toda no cru E tenho ela na cor azul Com detalhezinha amarelo A azul está por oitenta E a cruz sessenta e cinco Temos aqui também alguns joguinhos de banheiro, né? Tem um joguinho de banheiro de cento e vinte e três peças Quatro peças de cento e sessenta Que são esses com esquerzinhos E esse outro do modelo da Janine Preitas Três peças Eu vendo a cento e cinco reais Aqui nós temos também o nosso tapete de pontas, né? O valor dele cento e cinquenta reais Puxa saco Temos dois aí disponíveis Um no valor de vinte e cinco Sem aplicação E um no valor de trinta e cinco Que é com aplicação, tá? Temos também aqui O tapete de pontas na cor amarelo, né? Também no valor de cento e cinquenta reais Então está assim Seis horas da tarde Olha só o que é que veio Nos prestigiar, né? Chuvinha, olha só Deu uma boa chuva Ventou bastante Então arrastei as coisas pro centro, né? Da barraca E coloquei essa lona ali Porque estava tendo chuva de vento, né? Olha só como é que está ali, ó A barraca do pessoal Tudo tampada Tudo com lona, né? Pra não molhar as coisas Então está assim, né? No momento Tivemos aí uma boa chuvinha Então inesperada, né? Mas tudo bem, né? É assim mesmo Às vezes a gente não espera, né? E vem a chuva Temos que estar preparados Para a chuva também, né? O bom mesmo é quando não chove Mas quando chove, né? A gente tem que saber lidar E arrastar as coisas Olha só mostrando aqui Como é que está, ó No centro As minhas coisas, né? Só um pedacinho seco aí no chão Então vamos lá Bom, meus amores Retornando aqui agora com vocês, né? Agora já são 9h36 da noite Quase 10h, né? Acabei de chegar na feira Então vindo aqui Para poder atualizar vocês aí Como é que foi a feira no dia de hoje, né? Choveu hoje também, né? Mas graças a Deus Foi uma chuvinha rápida Mas ventou bastante, né? Tivemos que segurar a barraca Mas é assim mesmo, né? Nesses tempos agora Que vocês... Essa chuva de verão, né? Bem complicado Dá aquela chuva de vento Mas é assim mesmo, né? Fazer o quê? Então vamos lá para as vendas de hoje Até por volta de umas... Antes das 8h, né? A feira lá geralmente fecha umas 9h 9h um pouquinho, né? Então antes das 8h Eu só tinha vendido Um pacotinho de imã de geladeira, tá? Num valor de 10 reais Até aí eu não tinha vendido mais nada, né? Somente isso mesmo E aí depois veio uma cliente E levou... Uma capa de galão Na... Que eu fiz Que foi até a nova aí, né? Foi a que eu gravei a videoaula para vocês Aquela cor de chocolate Com o bordô Então ela levou ela, né? Então foi um... A capa de galão de água No valor de 50 reais Aí a cliente do porta-prato, né? Ela passou lá e pegou o porta-prato dela Que ela tinha recomendado há um bom tempo Tava lá, né? E aí ela pegou... Passou lá e pegou 38 reais o porta-prato E aí veio uma outra cliente, né? Que ela... Ela comprou umas coisas comigo Na última quinta-feira Ela tinha comprado um jogo de cozinha retangular E um jogo de banheiro, né? E aí ela tinha me pagado uma parte E tinha ficado uma parte para ela me pagar ainda Então ela foi lá hoje Me pagou mais 100 reais, né? Ela estava me devendo 200 E aí ela me pagou mais 100 reais Então ficou 100 reais ainda para me receber dela E aí ela levou mais uma peça, né? Ela perguntou se ela poderia levar Para ela poder pagar por semana, né? E aí eu disse que poderia, sim E aí ela levou o tapetão, né? Vou até deixar aqui para vocês as fotos Se eu lembrar das fotos das pecinhas que eu vendi Eu vou estar deixando aqui Do imã de geladeira Da capa de galão de água, tá? Para vocês recordarem qual é a capa Que eu estou falando para vocês Vou estar deixando aqui E o tapetão também, tá? Vou estar deixando aqui o tapetão Então vendi para ela, tá? 300 reais Então agora juntou, né? Então agora ela ficou, no caso, me devendo 400 reais Que foi do 300 do tapetão E mais 100 das outras peças que ela tinha levado, né? Mas ela está me pagando tudo bem certinho, tá? Então toda quinta-feira ela vai lá Na outra quinta ela me deu 100 E nessa ela já me deu mais 100 novamente, tá? Então total aí das vendas de hoje, né? Eu não esperava que ia ter esse valor de venda novamente, né? Para uma quinta-feira aqui na minha cidade Como na outra quinta-feira aí Que eu falei para vocês que foi uma venda muito boa, né? Eu vendi aí um total de 398 reais no meu dia de hoje, né? Mas recebi aí das peças que eu vendi hoje E recebi foi 98 reais E mais 100 dessa cliente que levou o tapetão, né? Então 198 reais que eu recebi hoje, né? Tinha uma outra cliente lá que teria que me dar uma parte também Só que daí ela disse que recebeu tudo no cartão, né? As vendas de hoje Então ela ficou de me passar no Pix amanhã, tá? Então ficou assim As minhas vendas de hoje, né? É 398 reais Recebi É 198 reais hoje É 100 reais da quinta-feira passada E mais 98 de hoje, né? Muito bom aí, graças a Deus Para uma quinta-feira, né? A feira aqui pertinho de casa Então eu gasto bem pouquinho, né? Pouquinha coisa de gasolina para ir Comparado às outras que é bem longe, né? Mas está maravilhoso Então só tenho a agradecer, né? A Deus aí por tudo Que ele sempre está me enviando, né? Clientes maravilhosos aí Que podem estar comprando as peças comigo, tá? Então gratidão aí a todos vocês também Que sempre me acompanham aqui nos vídeos, né? Que sempre me deixam mensagens Sempre me deixam comentários Que me dão ânimo também, né? Assim como eu inspiro vocês aí Trazendo o que eu consigo estar vendendo, né? Motivando vocês Vocês também me motivam aí Deixando os comentários para mim aí no vídeo, tá? Então gratidão a todos vocês Beijos, beijos E até o próximo vídeo, se Deus quiser